Fala galera, aqui quem? Falou vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje manos tem a atualização aí do jogo do Pet 7.3 Então vou ler aqui as novidades para vocês Belo Royale, quais são as novidades? Granada refrigeradora, aviso, pode causar pé frio Congele seus inimigos até a alma com esse novo item É uma explosão de diversão, né? A nova granada que já tinha sido anunciada ontem ali no jogo Suporte para controles em dispositivos móveis O suporte para controles bluetooth chegou aos dispositivos móveis compatíveis E entre e conquiste a vitória de uma maneira totalmente nova Armas e itens, granada refrigeradora A granada refrigeradora repele jogadores, fazendo com que deslizem pelo chão Aliados, inimigos e veículos atingidos pela granada deslizam pelo chão com os pés rodas de gelo por 7 segundos Então você vai poder trollar o seu amigo aí do esquadrão Cai em pilhas de 3, limite de pilhas de 6 Não é tanto assim Raridade comum, né? Apenas da cor cinza E pode ser encontrada em saques de chão e máquinas de vendas Em baús não? É, pelo jeito não se encontra em baús Fogueira aconchegante Visuais atualizados Atualizamos os efeitos visuais das fogueiras aconchegantes Para indicarem mais claramente quando estão em uso ou apagadas Direto para o cofre Itens que foram para o cofre? Acho que sim, né? Rifle de precisão de ferro... Não, não, peraí, peraí, peraí É a sniper de bolt action essa aí? Eu acho que é, manos A sniper de bolt action foi colocada no cofre Não acredito, manos A sniper mais antiga do game Rifle de rajada O único que tinha, né? Que se eu não me engano, era a Famas Agora não tem mais rifle de rajada no jogo Espingarda pesada What? What? Mano, não, não Isso é muito coincidência Eu fiz um vídeo anteontem falando dos melhores itens do cofre E eu falei sobre a espingarda de cano duplo E eu até comentei que eu achava que espingarda pesada Iria ser colocada no cofre Agora eles colocam realmente E é SMG, manos Comum, incomum e rara Aquela SMG que não é a P90 E direto do cofre SMG com supressor Ah, agora a SMG com supressor voltou do cofre Então pra quem gostava dela Ela retornou, manos Então, da raridade comum, incomum e rara Então saiu a SMG normal E voltou com supressor aí no jogo Reduzimos a chance de saque das pistolas duplas em saque de chão De 2,24% para 1,38% Correções de erro Balões não colidem mais com veículos Isso resolve o problema no qual veículos podiam receber dano Quando o jogador estava em um veículo E usava balões Jogabilidade Fizemos otimizações de memória aí na rede das maçãs e dos cogumelos E adicionamos ao feed mensagens únicas Específicas para veículos quando jogadores são eliminados ou atordoados Atraso ao editar Reabilitamos as melhorias na edição do lado do cliente E elas foram desabilitadas no patch 7.2 Pois estavam causando um erro de entrada de dados Corrigimos as bombas de Boogie Woogie Que não estavam afetando jogadores usando o boneco de neve furtivo Ao acertá-los nas pernas e pés expostos Corrigimos o erro no qual usar a última carga de boneco de neve Fazia com que ele fosse destruído caso houvesse outro boneco de neve Em um espaço de inventário diferente Corrigimos um problema no qual a Asa Delta era instalada automaticamente Mais perto do chão do que o esperado ao segurar o botão de reinstalação de Asa Delta Desde antes de saltar do ônibus Manos, esse erro era muito, muito chato Corrigimos a barra de vida do Tormento X4 Que às vezes não era exibida E corrigimos um problema no qual os jogadores podiam ficar travados dentro de um boneco de neve Caso fosse lançado perto deles E aumentamos a quantidade de materiais obtidos em baús E saque de chão de 20 para 30 E aumentamos a quantidade de materiais obtidos entregues de suprimentos De 40 para 60 Ô louco manos, então eles deram um buff aí nos recursos, um buff na construção Antigamente você já conseguia 30 de recursos no chão, em saques de chão Agora eles tinham colocado para 20, há um tempo atrás E agora voltaram para 30 E agora nos drops aéreos a quantidade de material é de 40 para 60 Isso é bom manos, mais material na partida eu acho melhor né E também algumas correções de erro Na verdade isso aqui já era correção de erro né Mas tudo bem, eu não vou ler tudo aqui para vocês as correções de erro Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? E lembrando para vocês aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo O link das notas desse patch da versão 7.3 Caso você queira ler tudo certinho Modo parquinho Removemos o míssil teleguiado dos parquinhos E removemos a entrega de suprimento estádio espinhoso Isso removerá a habilidade de saquear o estádio espinhoso E as granadas de impulso Fizemos isso devido a um problema que enviava os jogadores de volta para o lobby Eventos Adicionamos um novo torneio Campeonato Relâmpago Arquiteto Solo Duplas e Esquadrões Configurações de torneios Campeonato Relâmpago anteriores se aplicam a esse torneio Nesse modo a estruturas construídas por jogadores podem ser editadas por qualquer jogador Independentemente de status de equipe Ah, interessante Esse é um experimento que queremos lançar nesse ambiente de testes Mas não temos certeza de seu impacto total Adoraremos receber o feedback das suas experiências ao jogar com essa mudança Agora é necessário ter um nível de conta mínimo de 10 para participar dos torneios Isso é bom também porque evita contas fakes e tudo mais Desempenho Correções de erro Suavizamos as quedas na taxa de quadros que podiam acontecer com grandes mudanças na direção de visão E com contagem de caracteres renderizados Áudio Adicionamos um som de pavio à granada E também uma pequena correção de áudio aqui no jogo Interface Agora exibe o total de eliminações de grupo no HUD caso a equipe seja a vencedora E adicionamos novos modelos à lista de círculos modelos Ao visualizar envelopamentos no passe de batalha ou na loja de itens Restauramos as cores dos grupos para azul, vermelho, roxo e amarelo Para distinguir jogadores em modos por tempo limitado como guerra de comida Há novos ícones para companheiros de equipe em outros esquadrões e para oponentes no minimapa Girar a câmera no ônibus de batalha não tem mais um efeito oscilante ondular no minimapa E corrigimos um problema na interface de debug de rede que fazia com que exibisse um valor de ping alto demais E várias outras correções de erro aqui da interface também Arte e animação Comemore o Super Bowl com os novos uniformes dos Los Angeles Rams e dos New England Patriots Adicionados ao conjunto dos trajes Touchdown Entre e represente seu time favorito Jogadores que tiverem comprado o conjunto Touchdown anteriormente receberão essas variantes E no modo replay, como sempre, todo patch tem as suas famosas correções de erro E aqui no social Substituímos as configurações do modo de transmissão por duas configurações separadas Modo anônimo Seu nome será exibido como anônimo a todos os jogadores que não estiverem no seu esquadrão As informações de sua conta continuarão sendo anexadas às denúncias enviadas por outros jogadores Que usaram o recurso denúncia de jogador Ocultar os nomes de outros jogadores O nome dos outros jogadores será exibido como jogador a menos que estejam no seu esquadrão Essas configurações não serão funcionais ao participar de uma partida de torneio Então pelo que eu entendi, aquele modo streamer que antigamente, antes desse patch Você não exibia seu nome para outros jogadores E o nome deles também não era exibido para você Agora estão em opções separadas Ou seja, você pode usar o nome anônimo Mas você pode ver o nome dos outros jogadores Pelo que eu entendi aqui, terá essas duas opções agora no jogo E também algumas correções de erro Dispositivo móvel Suporte para controles em dispositivos móveis Android A maioria dos adaptadores para controles Bluetooth Como SteelSeries, Stratos, XL, Xbox One, Razer, Razio e Moto... Gamepad, eu não sei ler isso aqui EOS Controles MFI Como SteelSeries, Nimbus e Gamevice E se você anexar um controle, desabilite a vibração do dispositivo 60Hz disponível em modelos Android específicos Estamos lançando suporte para 60Hz Em dispositivos Android específicos Temos trabalhado em otimizações com novos parceiros E inicialmente lançaremos esse recurso nos seguintes modelos Samsung Galaxy Note 9 Que é o celular da skin do Galaxy O Huawei Honor View 20 Eu não sei ler essa marca aqui E o Mate 20X também E adicionamos ícone de visualização de áudio para veículos e balões E algumas correções de erro para quem joga também nos dispositivos móveis Então manos, essas foram todas as mudanças principais do modo Battle Royale Também tiveram outras mudanças no modo criativo E também no modo salve o mundo muitas novidades Lembrando mais uma vez que na descrição do vídeo tem um link nas notas desse patch Caso você queira conferir todas as novidades De todos os modos tudo certinho, beleza? Nesse vídeo aqui falei somente das novidades do modo Battle Royale Que é o foco aqui do canal E o que vocês acharam? Comente aí o que você está pensando dessa nova granada refrigeradora Se vai ser um item bom no jogo ou não, né? Porque afinal os servidores estão offline Então ainda ninguém jogou com essa granada E também sobre os itens colocados no cofre, né manos? A sniper foi colocada, a espingarda pesada, a SMG Itens que a galera gosta Vamos ver se a reação da comunidade vai ser boa quanto isso ou não Mas por outro lado Ou a SMG com supressor está retornando aí do cofre, né? Enfim, mano Se você gostou do vídeo Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E comente aí no que você achou dessas novidades do patch 7.3 E mande esse vídeo para seus amigos também Para eles querem saber de todas essas novidades Da atualização de hoje aí do Fortnite Ou aquele seu amigo que adorava jogar com esses itens Que agora estão no cofre, né manos? Essa temporada eles estão removendo itens demais do jogo, né manos? Enfim, vamos ver o que a comunidade vai achar da atualização de hoje Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!